Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo uma resenha para vocês dessa máscara aqui, da Bio Aqua. Ela é uma máscara que vem com fibras, então hoje eu estou sem nada nos olhos, nem nos cílios, não coloquei nada. Para vocês verem que meus olhos são pequenos, os cílios são muito pequenininhos e nós vamos ver se vai funcionar. Aqui dentro dessa caixa tem dois rímel, né? Essa máscara aqui é a maior, que é uma tradicional, a normal, né? E essa daqui é a que vem com os pelinhos, aquelas fibras que vai aumentar os cílios. Vamos ver se ela realmente aumenta os cílios para vocês verem que, ó, o meu é bem pequenininho. Então vamos lá. Eu vou passar essa daqui primeiro, que é a normal, ó. Vamos lá. Eu vou fazer só em um olho, pra tu ver que é bem, pra ver como que fica, né? A diferença. Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo, pra ver se aumentam também, porque meus cílios é bem pequenininho. Bom, passei esse daqui. Agora vamos passar esse outro que tem as fibras. Olha como que ela é. Tá vendo que ela tem uns pelinhos, tá vendo? Vamos lá? Gente, que babado. Olha isso, como aumenta. Que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha um olho e o outro. Dá um bom aumento, né? Vamos passar mais uma vez, mais uma camada? O que vocês acharam? Olha que maravilha! Um olho, esse daqui, sem... Olha, você vê que não tem nem quase cílios. E esse daqui com o de Fibras, da Bio Aqua. Olha a caixinha. Bem, esse daqui, ó, como eu te falei, é a máscara normal. E essa daqui é a Fibras. São dois em um. Vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, gostaram? Parece que eu estou de cílios postiços, né? Olha isso, ó. Eu amei. Apesar que eu já usei uma vez. E ele saiu, os pelinhos, ele fica caindo. Cai um pouco nos olhos. Mas, isso daí, a gente vai usando. Tira de letra. Porque parece que está de cílios postiços mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei mesmo. Vocês gostaram? Se você tem dúvidas, me mande e-mail. Chique e Moderna. Arroba gmail.com Qualquer dúvida. Essa máscara da Bioáqua. De Fibras. É maravilhosa. Eu vou ficar com um olho sem. Para vocês verem. Como ficou. Ficou ótimo. Nossa, maravilhoso. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.